Boa tarde a todos, como já apresentado, meu nome é Daniel Trindade. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, com esse tema tão especial que vai ser as asas do design inteligente. Vamos aprender um pouco sobre as aves, como identificar uma inteligência nas aves. É um assunto que, para uma breve introdução, eu sou um amante da aviação e eu sempre observava o funcionamento dos aviões, sempre mexi muito nessa área e, um dia, então, eu passei a observar os pássaros e a gente sabe, na história da aviação, que muitas das coisas que a aviação moderna tem hoje, muitas das tecnologias foram inspiradas na natureza. E aí me veio a pergunta, então, a gente tem tantos aviões altamente tecnológicos, com radares, com tantas tecnologias avançadas, que foram necessário mentes para poder criar todos esses mecanismos. Mas e os pássaros? Será que eles foram ao acaso? Será que foi acéfalo? Será que foi sorte que eles tiveram? Então, eu decidi estudar um pouco mais a fundo o funcionamento do voo, o funcionamento de geolocalização, como funciona a musculatura das aves e eu vi que cada detalhe, cada detalhe mostra um designer, um engenheiro da aeronáutica que era especialista, o maior de todos. Foi necessário para projetar cada detalhe que nós vamos ver aqui nessa tarde nas aves. Eu quero pedir para vocês acompanharem, então, nessa palestra magnífica sobre esses animais tão incríveis que são as aves. Então, para a gente poder começar essa apresentação, vamos entender um pouco sobre o básico do voo, que é dividido em três partes. A primeira delas é a decolagem. Então, o momento em que o pássaro sai do solo em direção ao segundo passo, que seria o voo. Então, o voo é o quê? O bater das asas e o planar do pássaro. E vamos à mais complicada delas, então, que seria o pouso. E é o mais complicado mesmo. Aquela gaivota sou eu na vida. Todo estabanado, pessoal. É basicamente eu grande desse jeito, pesado desse jeito. Provavelmente eu seria uma gaivota se eu fosse uma ave. Então, esses são os três passos principais que uma ave tem que fazer na sua vida, que é a decolagem, o voo, o pouso. O pouso, sendo o mais complicado dos três, é que exige a maior parte de inteligência, não somente na natureza, mas também na nossa aviação moderna. Sabemos que o pouso é onde é mais necessária a atenção dos nossos pilotos. Então, existem quatro forças envolvidas. A somatória dessas forças, elas vão determinar a direção que o pássaro vai. Então, nós vamos ter a primeira força delas, que é a força de sustentação. É esse lift, é uma força que aponta para cima. E essa força de sustentação é o quê? A força que sustenta o pássaro no ar. A passagem de ar nas asas gera uma força ascendente, ou seja, de baixo para cima, sustentando, então, o pássaro no voo. Nós temos a próxima força, que é a atração ou impulso, é o thrust, gerado pelo bater das asas, o qual fornece velocidade de voo. Então, para ele poder gerar essa força frontal, é necessário que ele use uma força energética dele, que é o bater das asas, para que ele, então, tenha o impulso para poder sair no ar, no local que ele está. Existe a força gravidade ou peso, que é uma força que está constantemente puxando cada um de nós, inclusive as aves, para o solo, para o chão, para a massa que tem embaixo de nós. E nós temos o arrasto, que é o drag. Esse é gerado pelo contato do ar com o corpo do pássaro. Força contrária à atração. É muito importante que a gente entenda o que é essa força de arrasto, porque, basicamente, o que é a maior força de arrasto que acontece no pássaro? É o contato dele com o vento. Sabemos que, então, a somatória dessas setas, vamos dizer que elas têm valores, ou então, imagina uma seta dessa, uma maior do que a outra. Se essa seta for maior do que essa, o pássaro vai para frente. Se essa seta de drag for maior do que a thrust, o pássaro, então, estaria indo para trás. Só que a gente sabe que ele tem que sempre voar para frente. Então, a thrust tem que ser sempre maior do que a força que está puxando o pássaro para trás. A resistência do ar contra o corpo do pássaro. E, assim, a gente sabe que a sustentação vai ter que empurrar o pássaro para cima, também é uma força que tem que ser constantemente trabalhada contra a gravidade. Então, aqui é uma asa. Aqui vocês podem ver essa asa passando em um fluxo de ar. E aqui uma asa de avião vendo ela pela lateral. É um corte dela. Vocês estão vendo pela lateral. Então, como que gera aquela força de sustentação, que é uma diferença de pressão, a qual eu tinha ensinado no slide anterior? Quando o vento passa, a parte de cima da asa passa o ar mais veloz. Ou seja, cria uma região de menor pressão. O fluxo de ar que passa por baixo da asa passa em menor velocidade, criando uma maior pressão. Essa diferença de pressão empurra essa asa para cima. Então, aí que está a força de sustentação. Aquela que joga para cima. E aqui vocês veem como que é esse fluxo de ar. Olha como ele passa em cima. Ele passa muito mais rápido do que embaixo. E aqui você gera a turbulência. E essa turbulência aqui, a gente vai entender um pouquinho mais dela um pouco mais adiante na palestra. Agora vamos, então, adentrar um pouco nas características que somente as aves têm, que somente os pássaros têm. Será que o corpo dele é preparado? Porque todos nós sabemos o quê? Que para você poder detectar uma inteligência, você precisa de propósito. Você tem que ver propósito nas coisas. Você tem que ver características específicas. Não são características aleatórias. São específicas. E no pássaro nós sabemos que uma das coisas que ele tem que mais fazer, e tem que fazer com excelência, é voar. Será que o corpo dele é preparado para isso? Tem questões específicas no corpo do pássaro? Vamos entender um pouquinho. As penas. O pássaro possui diversos tipos de penas. E cada uma delas possui funções específicas. Nós temos, por exemplo, penas que são encontradas nas caudas das aves. Nós temos as penas que são encontradas, na sua grande maioria, nas asas, que são penas de voo, específicas para poder cortar o ar. Olha só, normalmente essa parte aqui está em contato constante com o ar. Nós temos penas de contorno, como essa, que são penas que preenchem o corpo do pássaro. Essa aqui, para mim, é a mais incrível de todas, que é a filopluma. Essa filopluma, o objetivo dela é sensorial. É sensor. É como se fosse um bigode de gato. Ele consegue sentir questões na atmosfera, através desse tipo de pena. E a gente vai entender o quanto que isso é importante para a geolocalização, para as migrações que os pássaros têm que fazer durante as suas vidas. Nós temos, por exemplo, essa semipluma, que é para isolamento térmico. As aves voam em altas altitudes. E, quando elas têm que voar em altas altitudes, sabemos que a temperatura cai. Para isso, ela precisa de um revestimento para manter ela aquecida. Isso é incrível. Tem penas de diferentes tipos, com diferentes objetivos, para que, então, o pássaro consiga sobreviver e ele consiga voar. E não somente voar, mas voar muito bem. Então, partindo somente aqui das penas, nós já vemos questões específicas que foram feitas para isso. Para sensores, para aquecimento, para voo. Nós temos os ossos. Os ossos das aves são chamados de ossos pneumáticos. É incrível esses ossos pneumáticos, porque a parte interna do osso, isso aqui é um osso cortado, a parte interna dele é cheia de orifícios. E esses orifícios são preenchidos com ar. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um osso humano. Você vê que ele é rígido, ele é pesado, ele é grande. Imagina se a ave tivesse ossos iguais aos que nós temos. O peso dela seria muito forte. Aquela força que puxa ela, que é a força da gravidade, seria ainda maior. Ainda maior. Ela precisava gastar mais energia para se manter no ar. A gente vai ver um pouco mais adiante que as migrações, a gente tem aves que passam cerca de nove meses de migração. Nós vamos ver que o voo delas, eles precisam gastar pouca energia. E, para isso, elas têm que ser leves, possuindo ossos que são preenchidos com ar, que diminui o peso da ave, diminui o seu peso específico. Aqui está um exemplo de como seria internamente um osso humano e um osso, que são os ossos pneumáticos, que são os ossos das aves. Vemos mais uma vez, propósito, o osso tinha que ser assim. Se fossem ossos pesados, a ave já não conseguiria ter mais uma eficiência de voo tão boa. Talvez, com muita força, conseguiria sair do solo, mas a sua eficiência seria muito baixa. Aqui tem algo simplesmente magnífico, que é a quilha ou carena. Eu chamo isso de um sistema de polia que é feito. Então, a quilha ou carena é um osso que fica aqui, no abdômen da ave. E esse osso é muito específico. Se vocês olharem nessa imagem, ele é exatamente esse T aqui. Esse T em laranja. Esse osso é responsável por fazer todas as conexões musculares dos músculos responsáveis pelo bater das asas. E o mais incrível de tudo é que esse músculo que se liga aqui embaixo passa por cima dos ossos e faz esse sistema de polia. Olha só. Ele entrelaça nos ossos ligando a esse osso da asa o qual se mexe e aqui a contração das musculações fazem o quê? Faz com que a asa se mova. Ela bate. É impossível você imaginar que um sistema altamente complexo entrelaçado entre os ossos fazendo essas ligações aqui com esse osso que é a quilha ou carena que é específico. é específico para fazer essas conexões musculares. Você tinha que ter desde o início aquele osso. Se você não tivesse aquele osso desde o início, não tinha como. Era um sistema altamente complexo. Altamente complexo. Simplesmente incrível. Uma obra da engenharia. e toda a musculatura, toda a movimentação das asas consegue vir um pouco para frente, consegue vir um pouco para trás, consegue subir, consegue descer. Tudo responsável por todo esse sistema muscular e graças também a essa quilha ou carena. Simplesmente incrível. Nós temos essa glândula europigiana. Vocês podem observar aqui. ela fica localizada bem na cauda do pássaro. Aqui vocês podem observar um pato. Ele está passando, então, o seu bico nessa glândula. Por que ela é tão importante, essa glândula? Essa glândula é uma glândula sebácea que gera uma espécie de óleo. Ela faz um óleo o qual a ave ela bica a glândula, ela molha, então, o seu bico com a glândula e passa em pena por pena por todo o corpo dela. Olha só. Passa e vai, ó, se banhando com aquele óleo. Simplesmente maravilhoso. Para que serve esse óleo, Daniel? Porque a gente está olhando um pássaro ali se mexendo, entendemos como funciona a glândula. Mas para quê? Ela faz um revestimento em volta das penas o qual faz com que aquele atrito do ar que a gente viu lá no início que gera uma força contrária ao voo dela seja diminuído. Ela consegue fluir no ar de uma maneira mais simples sem ter tanta resistência do ar contra ela. Isso é simplesmente incrível. Além disso, ela é muito importante para aves marinhas. É o que faz, por exemplo, os patos boiarem. É o que faz a ave ficar na superfície da água. Simplesmente maravilhoso. Ela tem um propósito. Ela está ali em um local onde a ave já tem um manualzinho de instrução. Ela sabe que se ela for naquela glândula, ela molhar o bico, ela passar pena por pena, a eficiência de voo dela vai aumentar. Ela vai conseguir boiar na água. Se ela pegar um ar muito úmido, aquele ar não vai encrustar na pena dela, ela vai cair como uma pedra do céu. Aquela água, ela vai escoar, ela vai ter mais tempo para poder conseguir algum local para poder pousar. Quando a gente tem um olhar sobre a engenharia de algo como isso, só que dentro da natureza, e você fala qual que era a necessidade? Não tinha uma necessidade para isso. Simplesmente é uma glândula para melhorar em todas as áreas o pássaro. Possui propósito, possui uma função. e ela sabe exatamente como usar. A gente, às vezes, olha para um pássaro e fala que o pássaro tem um cérebro pequenininho. Ela sabe como usar, ela entende. Os sacos aéreos. O que seriam esses sacos aéreos? Cada um desses locais que vocês estão vendo aqui com essa coloração, um verde amarelado, é um local que está ligado ao pulmão, aos pulmões. Aqui são os pulmões. E esses sacos estão ligados aos pulmões das aves. Gente, isso é maravilhoso. Esses sacos aéreos se enchem de ar. Eles vão se inflando de ar, vão se enchendo de ar. As aves têm cerca de oito, mais ou menos oito desses sacos. E por que eles são importantes? Quando você aumenta a altitude, a concentração de oxigênio no ar diminui. A gente sabe que aqueles alpinistas que vão fazer as escaladas nas montanhas, eles têm que usar o quê? Tanque de oxigênio. Porque começa a faltar oxigênio e você começa a querer desmaiar, cansar rápido. Vira um problema isso. As aves possuem, então, sacos auxiliares que vão o tempo inteiro constantemente controlando a inserção de oxigênio nos pulmões. Quando a ave inspira e quando ela expira está sendo injetado o oxigênio, está aumentando a oxigenação da ave. Além disso, você encher de ar o interior desses sacos diminui, mais uma vez, o peso específico da ave. É como se ela ficasse mais leve, auxiliando ainda mais no peso dela quando ela vai voar. você imaginar que todo esse sistema ligado nos pontos certos dentro dos pulmões, sabendo a hora de injetar oxigênio, soltar oxigênio, controlando a parte até mesmo do sangue, tudo isso para o auxílio no voo. Se ela não tivesse, ela não conseguiria voar longas distâncias, ela não conseguiria voar em altas altitudes. E aqui nós podemos ver um sistema altamente complexo e, ao meu ver, perfeito para poder o quê? Antever um problema. Qual que seria esse problema? Falta de oxigenação em altas altitudes. Então, ele anteviu, o projetista falou assim, olha, esse bicho aqui, quando ele for voar muito alto, vai faltar oxigênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sistema de injeção de oxigênio. Ele vai ter um estoque de oxigênio maior e, mesmo quando ela expirar, vai ser injetada a concentração de oxigênio no pulmão. E, assim, o problema está resolvido. Além disso, o peso dela vai diminuir e vai facilitar o voo. Matou vários problemas com simplesmente um projeto perfeito desse. É magnífico. Quando eu olho para sistemas como esse, ano passado eu estava falando da bioluminescência, os vagalumes, eu fico simplesmente maravilhado, porque você vê a inteligência claramente naquele sistema. Você vê as intenções e você vê os aumentos de eficiência que você tem ali em todo o sistema com mudanças como essas. e os olhos. Os olhos das aves são muito legais. Elas enxergam uma banda do espectro que está dentro do ultravioleta. Então, aqui em cima é o ultravioleta, aqui embaixo o infravermelho. Essa aqui é a banda que nós enxergamos. E aqui é a banda que as aves enxergam. Basicamente, elas enxergariam mais cores do que as nossas. Elas possuem quatro tipos de célula cone que alcançam a banda do UV. Para o quê? Por que elas enxergam essas... Elas têm essa diferenciação de cores, só como é importante. Diferenciação de sexos, diferenciação de ovos das mesmas espécies, auxiliando também na busca por alimentos. Isso aqui é como seria visto. É claro que é uma ideia de como as aves veriam aqui na direita. Então, como as aves veriam e como nós vemos. Olha só, elas veem cores magníficas. Cores magníficas. A gente já acha, o nosso professor Marcos, que fala um exibido exagerado. A gente já fala isso, Marcos, com a nossa visão. Imagina as aves, então, que conseguem enxergar mais do que a gente. Elas, então, devem ser... O mundo delas deve ser magnífico, gente. Deve ser lindo demais. Deve ser maravilhoso. e olha só, importante para o quê? Sobrevivência. Elas precisam disso para a reprodução, elas precisam disso para a sobrevivência, elas precisam disso, porque senão elas já teriam estido extintas desde o início. Precisavam ter esse sistema desde o início. Alguém aqui já ouviu falar que a ave teria polegar? Não, né? Eu também nunca tinha ouvido falar nesse polegar que as aves teriam. Essa pena aqui, a número 3, é chamada de alula. Se vocês olharem nessa imagem, ela é exatamente essa pena aqui, que está sobressaindo. Essa pena, a gente pode olhar e achar que não tem importância nenhuma. Eu vou mostrar para vocês que ela é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que simplesmente a gente teve que replicar isso na nossa aviação moderna. Quando a ave, então, ela passa a ter um voo em baixas velocidades, e a gente sabe que esse momento são dois, decolagens e pousos. Ela levanta, então, aquele polegar dela, e aquele polegar auxilia em toda aquela sustentação que é gerada para manter a ave no ar. simplesmente com aquele jogo de polegar que ela tem, que ela levanta aquela lula ali quando ela precisa vir em baixas velocidades, quando está caçando, quando está indo pousar, ou quando está em decolagens. Magnífico, incrível. Olha o sistema de estabilização. Ela possui um giroscópio integrado no cérebro dela. Gente, isso aqui é natural. Eu posso falar que isso aqui aconteceu de uma maneira céfala, não guiada, não inteligente, simplesmente ocasional, toda natural. Olha a complexidade que a gente teve que fazer para desenvolver algo semelhante a isso. Graças a esse giroscópio que está aqui dentro, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui girando, mas é ele que está mantendo, por exemplo, esse cubo estabilizado. E aqui, de uma maneira natural, as aves já têm esse sistema de giroscópio integrado no cérebro delas. É magnífico ou não é, pessoal? É incrível, é incrível, é incrível, é magnífico. Olha o vórtice de ponta de asa, então aquele arraste, ele gera o quê? Nós temos vários tipos de arraste, mas o arraste que eu quero que vocês entendam é esse, o induzido, que são esses aqui, que criam vórtices nas pontas das asas, inclusive da cauda. O que é esse vórtice induzido, então? Causado pela diferença de pressão da área inferior e superior da asa. Imagina que você tem a asa aqui, a diferença de pressão que a gente viu de baixo era maior e de cima era menor. quando chega na ponta da asa você tem então um ar que sobe e quando esse ar sobe ele gera um vórtice, ele deixa um tornado para trás. A corrente de ar da parte inferior tende a fluir para a parte superior gerando um vórtice nas pontas das asas. Olha que incrível, é gerado esse vórtice então, esse vórtice, esse vórtice, aqui atrás você vê também o da cauda, gerando aqui e gerando ali. incrível, não é? Aí vocês falam assim, ah Daniel, mas onde está a inteligência nisso? Olha onde está a inteligência nisso aqui, pessoal, olha só, nas migrações você tem a geração do rastro do vórtice, essa linha aqui é o fluxo de ar, nesse ponto olha só, o ar está subindo, nesse ponto o ar está subindo, toda essa região o ar está descendo. Isso significa o quê? Que se você estiver nessa região, você vai ter que gastar mais força, porque vai ter uma força te jogando para baixo, o tempo inteiro, constantemente te empurrando para baixo, e você vai ter que bater mais asa para conseguir voar mais forte ali, para conseguir se manter no ar. Mas quando você está nesse ponto específico, você tem fluxo de ar ascendente, ou seja, a gente está indo para cima, se eu conseguir me localizar naquele fluxo de ar, eu tenho uma força me auxiliando a me manter aqui voando. E as aves conseguem detectar esse fluxo. E por que isso é importante para as aves? Olha só, a resposta para o voo em formação V. É por isso que elas voam assim, porque não é porque essa é a ave mais forte, não é por isso, é porque essa ave aqui, já já, na hora que ela cansar, ela vai falar assim, galera, estou cansado, alguém toma meu lugar, aí a próxima ave da fila, toma o lugar dela e ela vai para onde? Lá para trás, porque essa aqui, ela não tem vórtice ascendente pegando de ninguém, ela é a que está mais gastando energia, só que as aves não são bobas, elas têm que voar muitos e muitos quilômetros, então essa aqui vai sair, quando cansar vai vir para o final da fila, a próxima da fila toma a frente. E elas vão revezando o seu ciclo, conseguindo se manter fortes e viajando longas e longas distâncias. E a migração e a orientação geográfica, essa parte, para mim, é a mais perfeita, a mais maravilhosa. Olha que interessante, a gente sabe, então, que as aves vão ter que migrar, vão ter que migrar grandes distâncias, mas como elas não se perdem? Está aí uma grande questão, como que as aves não se perdem no meio do caminho? Eu, quando eu vou viajar para uma cidade nova, eu já tenho que ligar o GPS. Aqui em São Paulo, então, quando eu venho aqui para São Paulo, eu sem GPS não faço nada, não consigo nem sair do lugar. Agora, as aves fazem voos, migrações intercontinentais, de continente para outro continente. Como que elas se orientam? Olha só, através da capacidade de reconhecer características topográficas, sistemas de rios e montanhas, linhas costeiras continentais, florestas, olha só, lembra aqueles detectores sensíveis que elas tinham nas penas? Olha só, direção dos ventos dominantes, massas de ar com graus de umidade e temperatura. Possui sensores pelo corpo dela inteiro. O tempo inteiro falando, olha, aqui está quente, aqui está morno, e ela consegue entender ares quentes para onde eles vão, ares frios, bolsas de ar quente, vai detectando tudo e vai fazendo o sistema delas até conseguir chegar ao seu destino. Elas também se orientam através do sol durante o dia e da lua e as estrelas durante a noite. Quem aqui consegue se orientar pelas estrelas? Tem umas duas mãos que levantaram. Meu respeito por vocês, vocês têm muita compreensão, eu não consigo de jeito nenhum. mas dá, dá para se orientar, dá para se orientar. E elas conseguem se orientar através das estrelas, do sol e da lua. E olha só, através do campo magnético da Terra. Caramba, Daniel, como assim o campo magnético da Terra? Como que as aves conseguem se orientar pelo campo magnético da Terra? Isso parece ser algo até de filme de ficção científica, não faz o mínimo sentido quando tentamos pensar em algo como isso? Mas olha que interessante. Elas possuem uma proteína que se chama Cry4, que está localizada nos olhos dessas aves. Quando a luz ela entra e bate na proteína, existe então a absorção da luz e aí você tem um par de elétrons. Podemos definir, então, dois estados de spins de elétrons. A galera da física, da química, que vai saber bem o que eu estou falando. Quando esse par aponta para a mesma direção, ele está em um estado tripleto. E, quando ele está em direções opostas, ele está em um estado singleto. Então, semelhante a um pêndulo, os elétrons estão sempre tendendo a trocar dos estados. Então, imagina um pêndulo, aquele pêndulo que fica para um lado e para o outro. E, cada lado que ele está, ele está em um estado. Só que o campo magnético interfere e estabiliza esses spins dos elétrons. Então, essa proteína, ela consegue interagir com o campo magnético. E esse compasso, então, que estava para um lado e para o outro, a interação do campo magnético vai alterar ele. Vai alterar esse compasso. E o resultante disso, o que acontece no final é a informação que é mandada para o cérebro do pássaro, é como se fosse uma bússola. Ele consegue interpretar, por exemplo, para o norte e sul. Isso é simplesmente magnífico. É incrível. Elas têm uma bússola integrada no cérebro. Perfeito. Algo de extrema complexidade. Existem alguns estudos, alguns artigos que eu li que dizem, inclusive, que elas conseguem até mesmo ver. Não sabemos como que seria ver isso. Será que seria através de manchas? Não sabemos. Mas olha que incrível. A gente recebeu o tempo inteiro um GPS aqui. Isso aqui é uma cockpit de uma aeronave moderna nossa. Tudo isso aqui para você poder controlar o avião. Dois pilotos. Tudo necessário para controlar o avião. Cheio de sensor para tudo que é lado. A eficiência disso aqui não chega perto do pássaro. Espécies curiosas. Vou mostrar duas espécies magníficas para vocês. a andorinha do mar Ártica que passa praticamente sua vida toda viajando do Ártico para a Antártica e vice-versa. Elas veem dois verões por ano e mais luz do dia do que qualquer outra criatura do planeta. Elas têm bastante luz do dia para fazer bastante coisa. Dois verões por ano. fazem todos os anos uma viagem de ida e volta de mais de 70 mil quilômetros. Todos os anos uma viagem de ida e volta de mais de 70 mil quilômetros. É muita coisa. É o equivalente, pessoal, que a vida delas dura cerca de 30 anos. É o equivalente a três vezes ida e volta até a Lua. É muita coisa. É muita coisa. Olha aqui o caminho. Azul, a migração na primavera. Elas vêm dividindo em dois caminhos, beirando as costas. E, em vermelho, a migração no outono, o qual elas fazem um S sobre o oceano. Qual é a resposta para isso? Em vermelho, os pássaros estão grandes e sabem voar bem. Eles conseguem ir simplesmente direto durante a sua viagem. Na volta, eles reproduziram, estão com seus filhotes, gastam duas vezes mais tempo e vêm sempre beirando as linhas continentais para poder parar para descansar. Andorinhão Negro, magnífico. Em 2016, pesquisadores da Universidade de Land, através de um micro rastreador com o acelerômetro, conseguiam determinar o comportamento de voo dos andorinhões negros. O rastreador pesava menos de um grama e, quando receberam os resultados, os pesquisadores ficaram impressionados. Essas aves passavam cerca de nove a onze meses sem tocar o solo. Vocês devem imaginar o choque que foi. Como que ela se alimenta? Como que ela para para descansar? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Solo e a aceticolina. Elas possuem, então, olhos com curtos nervos e com foco especializado na identificação de pequenos insetos. Ela come em pleno voo. Ela consegue localizar o pequeno inseto, vai, pega o inseto e vai voando e consegue localizar os pequenos insetos. Por que nervos curtos? Para você ter menos tempo de reação. As suas reações precisam ser rápidas, o seu reflexo vai ser mais rápido. Agora vem isso, que é o sono, de ondas lentas uniemisférico. Isso é muito legal. Essa ave, gente, ela consegue desligar metade do cérebro dela e dormir pela metade. É. Em pleno voo. Olha só. Essas são as ondas. Ela desliga um lado. Esse lado está dormindo. Esse lado está acordado. Ela desliga metade do cérebro para recarregar energia em pleno voo. Ela deixa, literalmente, ela deixa um olho fechado e o outro aberto. Neurotransmissores, através da molécula da aceticolina, ativam e desativam as atividades cerebrais. Então, vem o impulso nervoso, vem o impulso elétrico e faz o on e o off ali do que ela precisa ou não durante o voo. Ela possui capacidades visuais unilaterais, estado de percepção de perigos e funções de navegação e voo são mantidos ativados. Então, ela consegue ainda enxergar com o olho, o sistema de navegação dela fica ligado ali, guiando ela e ainda um situation awareness que a gente chama que ela consegue detectar perigos. Já caminhando para o nosso final, vou falar somente agora das bioinspirações, que são tecnologias que nós, humanos, observamos na natureza e nos inspiramos para replicar na nossa tecnologia. E olha quantas coisas eles conseguiram então replicar. Winglets, são dobras nas pontas das asas para reduzir o arraste gerado pelo vórtice. Então, aquele vórtice de ponta de asa, quando eles estudaram, descobriram que aquilo era um arraste que segurava, mas aqui, nas águias, eles viram que isso aqui, a ponta da asa dela, de uma forma subindo, diminuía esse arraste. E olha aí, só, somente, essa mudança na ponta da asa aqui, somente essa mudança. Olha só, 5% a menos de queima de combustíveis nas companhias aéreas. Cerca de 2.270.000 litros por empresa aérea foram economizados de combustível, somente com essa tecnologia da ponta da asa. E 5% a menos de emissão de CO2. Incrível. Sonho de toda empresa. slats e flaps, a gente viu a lula e essas penas cerradas, o comportamento delas na função de sustentação do pássaro. Extensões na frente das asas para aumentar a sustentação em baixas velocidades, aumentando o ângulo de ataque, usado principalmente em pozos. Então, a gente vê aqui, aqui na frente, os slats na frente da asa e os flaps aqui na parte de trás das asas. Quem já voou de avião aqui e ficou perto da asa sabe que na decolagem e no pouso essas regiões alteram, elas descem. Nós vemos o trem de pouso retrátil, observamos então que as aves jogam as patinhas para dentro das penas, não ficam com as patinhas para baixo. Isso é menos ar batendo no corpo dela, ou seja, a aerodinâmica dela aumenta ainda mais. Olha só, aviões modernos jogam seus trens de pouso para dentro da fuselagem. E agora, o Martinho Pescador como nosso último exemplo e o trem bala. Assim que os trem balas japoneses atingiram a marca de 270 km por hora, um problema surgiu. Esse problema foi muito sério. O efeito seringa causado nos túneis que o trem bala passava. Então, quando o trem bala entrava no túnel, aconteceu um efeito seringa que comprimia o ar dentro do túnel. E, quando o trem bala saía, dava um estrondo muito forte. E isso excedia o volume máximo permitido no Japão. Assustava toda a fauna, acabava com tudo, de questão de natureza ao redor, começou a dar um problema ambiental para eles gigantesco. E aí veio esse engenheiro da J.R. West, que é o Eiji Nakatsu. Enquanto fazia seu hobby predileto, descobriu uma solução. O hobby dele era observar pássaros, era fotografar pássaros. E olha o que ele viu. Ele viu o Martinho, o pescador, que é essa ave magnífica que vinha e mergulhava. E, quando ele mergulhava, ele percebeu, então, que essa ave, na hora que ela adentrava a água, ela não criava um splash grande, ela simplesmente furava a água. E aquele splash era mínimo na hora que ela furava a água. O splash maior vinha na hora que ela saía. Na hora que ela furava, era mínimo. E ele estudou isso e viu o quê? Que era por causa do bico dele. Bem nessa imagem aqui, observa o bico dele, como que é. E aí, ele replicou isso nos trembala. Sabe o que foi o resultante disso? O resultante disso foi 30% de redução na resistência do ar. Aumentando as velocidades, reduzindo gastos energéticos e evitando os estrondos causados pelo efeito seringa. Não só resolveu o problema, como aumentou a eficiência do trembala de uma maneira que ele não precisou aumentar o gasto energético. Maravilhoso. Maravilhoso. É coisa de profissional, não é? Muito profissional. Conclusão, então. Sabemos que o TDI, ele tem quatro pilares. Esses quatro pilares é o quê? Complexidade redutiva, informação, antevidência e ajuste fino. Será que os pássaros, eles atendem a esses pilares? Vamos observar, então, complexidade redutível. Se a gente pegar, por exemplo, esses mecanismos, essas estruturas que nós podemos observar das penas, até mesmo do sistema da glândula, da orientação, da proteína, e você pegar um sistema desse, ele vai caber dentro da complexidade redutível? Ele poderia evoluir de uma maneira aleatória? Não poderia evoluir da maneira aleatória. Era preciso que todas aquelas peças funcionassem da maneira que funcionam, do jeito que está e que o manual de instrução já estivesse dentro da cabeça do pássaro desde o início. Ou seja, complexidade redutível está aprovada. Vamos passar, então, pela informação. Será que existe informação? Onde está o manual de instrução? Será que alguém chegou lá, o pássaro, durante muito ano, foi estudando sobre aviação, foi estudando sobre voo, aí o pássaro pegava o livrinho, ficava abrindo, oh, não, olha, eu vou entender aqui que a resistência do ar, isso é passar um óleo na minha pena, vai aumentar a minha velocidade, eu vou conseguir boiar na água e tudo mais. Ou será que ela já precisava ter o manual de instrução todo certo de como usar todas as ferramentas? Ela precisava de ter toda a informação. Ou seja, aplicado dentro da informação, então, ok. Antevidência, foi então preciso ver problemas para já ter a solução lá na frente. os patos, por exemplo, precisavam da glândula desde o início para conseguir boiar. Então, já temos um problema, por exemplo, que já pode ser visto e já ter sido resolvido antes de chegar o problema até o pato, por exemplo. Então, aprovado dentro da antepidência. E temos ajuste fino? Todo esse sistema complexo, cada um desses detalhes, trabalhando em conjunto, todos os sensores, todos os compostos, todas as proteínas, tudo trabalhando em perfeito conjunto. Imagina um monte de engrenagem ligada a uma outra. Milhões e milhões de engrenagens, todas trabalhando em conjunto. Ou seja, atendemos, então, ao ajuste fino como o último pilar do design inteligente. Temos, então, as aves como um belo exemplo e a necessidade de um projetista que entendesse muito, um engenheiro aeronáutico que entendesse muito de mecânica, de fluidos, de química, de física, de todas as áreas da ciência. Muito obrigado, pessoal. Essa é a nossa sala de entrevistas aqui no 4º Congresso da Câmara.